Mano, eu equipo a Magno ou não? Não, não equipo não, não equipo não Melhor usar no ultimo boy É, não vai precisar usar a Magno É só usar a arma que eu to usando Mas no ultimo boy sim É, no ultimo boy sim pá Cara, o problema Foi eu que errei mano, foi mal É porque eu achei muito que ela ia lançar um ataque lá em cima Aí eu desci Aí quando eu vi que ela não ia atacar Eu subi e não deu tempo de eu atirar nela Antes que ela bater na gente Tá vendo que eu não posso ficar aqui em baixo? Ah não mano, não, não Como essa pode desviar no E e no V não que não rola Aí ela se fechou Acabou? Acabou mundo é Ai, filha da mãe Que joia, na hora que eu atirei Quase que não pega Ele falou que é um satélite Ele falou que é um satélite, eu acho É, guarda pro Esker Eu tenho dó do Xander no Esker final Muito obrigado Bora, 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 bora Arminha, recarrega Cara, olha quanto item tem aqui embaixo, mano Mano, eu tô pegando munição Pra caraca, filho Vai luteando por nós dois Ah, mano, achei que eu tinha morrido de novo Lutei por mim e por você É, o problema é caber no meu inventário Qualquer coisa você joga pra mim depois de ar de novo Aí tu quer mole, né Claro, tô usando uma bazuca via satélite Ah, culpa é minha que tá usando a bazuca? Ele me bateu Ele me bateu também Quase que eu fui de bala A minha vida tá na merda Não fiz merda Ai, fiz merda também Ai, que merda Caraca, no último segundo eu consegui Mata esse demônio, filho Tô tentando, tô tentando, tô tentando Tô tentando esperar a arma e carregar Irmão, tem todas as munições aqui embaixo Só que elas tão sumindo E eu não tô conseguindo pegar mais Eu vou descer e pegar Eu vou descer e pegar Caraca, é muita munição mesmo Pô, só granada, mano Não, cara, que munição ali, ali, ó Erva também Pô, só tem granada e erva aqui, mano Pelo amor de Deus Pô, olha quantas munições eu peguei Ah, mas é você, né, mano É você Eu vou morrer aqui embaixo, hein, seu safado Mata logo esse bicho, cara Eu tô atirando nele, tu não tá vendo? Não Falta só um Deixa o seu bicho no fora de longe de mim, por favor Falta só um Caraca, eu comecei a desviar Eu vou morrer, mano Se tiver a espécie a hora, é agora Não, tenho Mas tem um bicho longe de mim Foda Eu preciso usar a arma, é a última vez, cara Eu preciso usar a arma Tentando morrer Caraca, mas isso aí é foda, é uma parceira Vou morrer, hein Cara, vai pro outro lado O foda é que eu não posso pegar a arma Se não eu solto o negócio aqui Ali, erva Cuidado, cuidado, ele vai atacar, cuidado Ele vai atacar, ele vai atacar, cuidado Calma, não me, porra Não me agonia, caralho Tu não tá me deixando nervoso, cara Tem uma erva ali no chão, eu quero pegar ela Eu já vi ela Pronto Porra, adiantou de nada Sobe não, filho Se eu começar a morrer Se eu começar a morrer, tu não vai conseguir me salvar Deve ser eu não morrer Só mais um tiro Ae, conseguimos, porra Só mais um tiro Meu Deus, que difícil Aí, o tio tirou S e eu tirei A, né Beleza, caiu pra caralho, mas tudo bem Olha quantos inimigos eu abati aquelas porra, aqueles bichinhos no chão Quarenta e poucos Viu quantos tiros de bazuca eu dei nele, pô Pelo amor de deus, né? Pelo amor de deus Mano, eu acho que eu vou vender tudo que eu tenho pra poder upar minha magna no máximo pra enfrentar o Esker Cara, me passem umas munição, por favor Isso aí Eu ia falar só isso, só isso é o bastante só Só isso Agora, eu não sei se eu deixo o tiro rifle Estou em dúvida Não, tenho certeza Excele Ou melhor, acompanhante Para te colar do Esker Tá vendendo a minha as coisa mesmo? Uhum Quase que eu vendi a Snipe É a acompanhante, você que me entende Nós entendemos Nós entendemos Eu não comprei a Magno, né? A nova Magno A Aumenta o dano da Magno Capacidade de munição Cara, eu tenho um Snipe munição dela aqui, mano Se você quiser eu te dou Acho que você vai usar ela Ó, dá pra aumentar Dá pra fazer os dois É, eu vou botar ela também Esse piercing é o que? Sei lá Acho que eu vou aumentar esse piercing Eu acho que é... Eu vou tirar esse rifle aqui que eu acho que eu não vou usar Eu acho Eu vou botar minhas balas de Magno aqui Porque, sei lá É a melhorada que eu consegui na Magno Então, isso é o Oroboros Eu vou ficar por o mundo Se essa época se sair Caramba, Wesker Ele está realmente sério Em destruir o todo o planeta Tá bom, agora é a hora do Krauser mandar a Caud como derrota o Wesker, hein? Que eu não lembro, não Irmão, a gente tem dois Magno Não, mas o lance é que você atira nele, ele desvia Aí você vai ter gastando munição pra porra nenhuma, velho Primeiro eu tenho que stunar ele E aí dá tiro na cara dele Tá bom, cara, calma, calma Ele é nervoso Nervoso esse menino Nervoso esse menino Já vai direto pro boss ou ainda tem sacanagemzinha pra ficar andando na fase? Não, 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 acho que agora é só combate só Graças a Deus É a última missão essa aqui, cara Um assaltador de Borma Quando o Gil disse que o Wesker estava planejando propagar o Oroboros em todo o mundo Ele estava planejando usar isso para propagá-lo O Wesker O Wesker? Ele está! Vamos lá, vamos lá O Gil? Você está bem? Eu estou bem Não se preocupe sobre mim Apenas escuta-me Há algo que eu preciso te dizer O Wesker é uma força super humana Ah tá, ele falou que o Wesker não vai ser a guarinha não Mas é daqui a pouquinho O Wesker vai estar... O Wesker vai estar sem os óculos Mas vai estar tudo escuro Então ele está tranquilo Você vai ter que ir ligando todas as luzes E depois pegar a RPG que fica aí em cima e sentar o dedo nele É isso que... Essa é a causa Então eu pei a Magno à toa Não Talvez Oh! O que ele falou? Não há nada Você precisa de um lado Você precisa de um lado O Wesker sempre mantém ela Apenas escuta-me Apenas escuta-me Apenas escuta-me Vem! Gil! Oh! Lá! Apenas escuta-me Eu não sei se você está fazendo Isso é isso Isso é isso Vamos dar uma chance Apenas escuta-me Apenas escuta-me Apenas escuta-me Apenas escuta-me Ele não pode andar por aqui sem ficar derrubado Exatamente Apenas escuta-me Se ele for Você vai iniciar o lugar É como você disse Ele está planejando de espalhar esse vírus Apenas escuta-me Parece assim Apenas escuta-me Apenas escuta-me Que eu pensava Temos que ver É absolutamente, não Vamos orar Xeba! 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 Vinha! Xeba! 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 Xeba!וד! Xeba! Informação. Detetive o fogo. Informação. Detetive o fogo. Informação. Desenvolvindo a área com o botão de fogos. Evacuate a área imediatamente. Informação. Desenvolvindo a área com o botão de fogo. Evacuate a área imediatamente. Tem outra aqui atrás. Calma, calma. Olha o fogo. Ué, cadê o fogo? Pega logo então, vai. Pulsou uma só? Aham, não vou jogar munição fora, mano. Eu peguei uma, usei e vou usar a outra. Fé. Ah, tudo bem. Nossa, o cara quase me bateu aqui, eu não vi ele. Tá com uma música épica mesmo de final do jogo. Vai lá, aperta o botão. Agora a gente só vai falar como se tivesse no final, no momento final da vida. Não é um botão né, é uma alavanca. Vai ter a barata e também, tenha cuidado. Ah não. Ah, tem outra erva aqui ó. Meu Deus. Tem outra erva, pegue ela, você passou por ela. Aonde está a erva? Eu não estou vendo. Na alavanca. Do lado da alavanca. A erva está... Não tem nenhuma erva do lado da alavanca. Atrás de você. Atrás não, na frente aí. Achei. Droga. Ai meu Deus, atrás de mim eu não estava perto. Meu Deus, quantos monstros. Eu vou ter que dar muitos chutes para sair daqui. Nossa, está muito quente aqui esse calor, essas explosões. Meu Deus. Está parecendo o Rio de Janeiro. Eu estou aqui meu amigo, cadê você? Eu estou aqui para te salvar. Eu estava tentando bater no cara, eu estava me encostando na parede, mano. Que saco. Oh meu Deus, eu estou cercado. Eles estão morrendo com um tiro. Eu estou cercado, fodeu. Você não está cercado amigo, eu estou aqui. Oh meu Deus, muito obrigado parceiro. Eles estão vindo, são muitos. Eles têm blindagens, cuidado. Vai dar tudo certo. Plau. 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 Tratatau. Tau. Aí é Rio de Janeiro. Aí é Rio de Janeiro. Eu tenho cura. Ai. Quase que me explodiram. Nossa, estou vendo outra erva ali. Vamos lá sacar agora não. Eu estou com vontade de ir no banheiro. Estou vendo o cara do RPG. Sai da frente. Jogo dado, jogo dado. Meu Deus. É barata. 15, consegui. Achei duas ervas, vem aqui. Vou combiná-las para podermos usar. Boa amigo. Chega aqui meu querido, corre de mim não. Quero usar aqui. Ai é foda né. Ai é foda né. Sobe aqui, sobe aqui logo. Puta que pariu, caí na hora que eu estava usando. Vamos pegar. Cadê? Não usou não? Vem cá, vamos pegar prote... Vamos pegar um... Um cover primeiro né. Isso aí é matéria do personagem. Ele fugiu. Ali outra erva. Maldito. Nossa, aqui tem tanta erva. Eu acho que aqui era de um maconheiro. Caraca. O narrador está indo muito longe. Ai meu Deus, matei um lá embaixo. Ele ia atirar em você. Eu pisei nele, mas não adiantou. Estão atirando em mais dois. Eles estão subindo as escadas. Matei eles. Cara, eu bem peguei munição de magno. Sem meme. Eu peguei munição de magno e agora que eu vi. Que bom. Agora temos mais. Peraí, tinha uma alavanca aí em cima mano. Já foi impressão minha. Não sei mano. Tem um miserável me fuzilando mano. Tem duas alavancas ali em cima onde tu desceu agora. Tem uma erva ali mano, também. O cara me fuzilou, mas eu não atirei nele porque achei que era você. O cara adorou por uma erva aqui também. Sobe aí mano, sobe aí. Seu otário. Meu Deus. Meu Deus. Tem muita erva aqui embaixo. Sobe aqui, sobe aqui. Subiu ou desceu mano? Sobe aqui, sobe aqui onde eu estou. Então desceu mano, que eu estou em cima de você. Então desceu. Oi. Ai caralho, calma, 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 calma. Combinar, combinar. Usar. Chega perto de mim, chega perto de mim. Calma, calma, calma. Vai. Tem erva lá do outro lado também. Cuidado. Acabou a munição. Porra. Por onde a gente tem que ir? Eu não faço ideia. Acho que a gente tem que puxar duas alavancas lá embaixo. Desce aqui, vem comigo. Nossa senhora. Tem um cara ali hein, cuidado. Porra. Vem cá. Temos que puxar a alavanca ao mesmo tempo. Porra. Vem cá. Temos que puxar a alavanca ao mesmo tempo. Eu estou indo, mas eu estou sentindo dores. Tem outra erva aqui. Eu não sei onde você está. Vem aqui, só estou com munição de shot. Eu estou aqui em cima cara, olha o mapa. Só anda para frente. Puxa essa alavanca aí, vai, 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 vai. Vai, cacete, puxa a alavanca. Ai meu Deus do céu. Agora não tem como mais com a Tati atirando aí, ó. Pronto. Vambora. Meu Deus do céu. Nossa. É que minha mão, minha mão está doendo. Nesse momento os dois jovens percebem o ninho de barata, gente. Eles ficam desesperados. Como eles vão sair dessa enrascada, narrador. Nesse momento eles percebem que o Wesker é na verdade. Barata. Meu Deus, corre. Atira nas costas. Eu não consigo correr. É só atirar nas costas, uma morreu. Tem outra. Tem outra. Atira nas costas. Eu estou sem vida. Eu fui pego pela barata. Shiva. Shiva. Sim. Calma aí, deixa eu pegar a munição. Porra, foda que eu preciso de espaço. Calma aí, já sei. Eu acho que eu vou tirar o fuzil, mano. Porque eu não estou usando. Vou usar só a pistola, a magna e a shot, gente. E eu pego a munição da... Pronto. Acho que é isso, mano. É o melhor que eu consigo fazer. É isso mesmo. Só vai na metralhadora montando e mata isso. JJ de merda. Descubarada. Vamos, puxa a alavanca. Eu estou sem vida já. Já começa sem vida. Isso que é foda. Isso que é foda. Aparece a alavanca. Por favor, assista a distância da alavanca. Vai lá, ele vai virar. Foi. Atrás de você. Atira nele. Bom, foi mais rápido do que ontem. Ontem não, antes. Beleza, gente. Calma aí. Pegar a arma, filho. Eu acho que aqui tem. Eu acho que aqui tem em algum lugar. Eu só não lembro aonde. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem algum outro lugar que tem, não tem? Para eu poder pegar mais? É... Então, vai abrir aqui o portão, cara. Aí do outro lado a gente pega. Eu tenho que esperar esse negócio descer, né? Merda, mano. Que droga, mano. Poder só eles agora você descer também. Esse aqui. Tem algum lugar muito ruim? Não, é foi. Esse flashbang me ajudou muito, apesar de tempo para recarregar a arma. Cuidado com o outro te atirando, tá? Um já foi, um já foi. Cadê o outro? Ah, o outro está atrás de você. Ele está literalmente atrás de mim. Ele está embaixo de mim, não consigo atirar nele. Calma, eu vou sair. Ah, merda, fodeu. Perdemos. Você vai ter que descer para me salvar. Você vai ter que descer para me salvar. Puta que pariu, mano. Desci com o Minha Gabiraca. Corre, corre, corre. Deixa eu subir, mano. Deixa eu subir aqui. Eu estou mais ferrado. Ah, de novo. Estou indo! Joga uma granada de luz qualquer coisa, por favor. Eu não tenho, mano. Eu vou subir. Você distrai eles. Você distrai. Vou distrair. Vou distrair. Vou distrair. Trabalha a equipe. Tem um cara subindo aí, ó. Mas ele não vai, não. Ele subiu aí. Sai. Pula. Pula. Pula daí, cara. Não, calma. Não pula, não. Ou pula. Fudeu. Pula, 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 pula. Calma, calma, calma. Estou sob controle, calma. Sai daí, cara. Sai daí. Você está fazendo a forma mais de uma escada, cara. Vou ter que usar a minha bala de magma, cara. Matei. Não, não precisei. Graças a Deus. Mano, eu estou sem vida, mano. Tenta não tomar dano. Tenta não tomar dano, por favor. Tenta não tomar dano. Tenta não tomar dano. Tenta pegar uma cura. Eu lembro que tinha algum lugar que tinha spray de cura, mano. Agora eu tenho que descobrir onde é. Aqui. Achei. Erva. Não, eu sei onde é. Já achei. Tá aqui. Eu achei uma erva aqui, mano. Eu achei um spray. Calma, então. Vem pro meio. Vem pro meio. Vem pra porta. Vem pro meio. Vem pra porta. Que agonia, meu Deus. Vem cá, que eu já vou usar já. Vem. Mano, o cara não me vire. Eu estou na porta, porra. Correu na direção da porta. Tu falou. Vem na porta, porra. O cara não tem um mapa, velho. Tem munição ali no chão, ó. Vem. 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 Você não pode explicar. Você não pode explicar. Sim, eu te entro. Não deixe seu guarda abaixo por um segundo. Vamos! Corre! 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 Seus planos estão terminados, Lender! Não há caminho a sair desta vez. Não, vocês dois. Agora é o final. Passa a calma, Krauser. Passa a calma. Você realmente se tornou uma inconveniência para mim. Que quer o que você está? O que você está conseguindo? Que você está conseguindo enlártirπως Horoboros? Qual o que você está conseguindo? Cada dia, humanos chegam um passo mais perto da reencução de. Eu não estou destruindo o mundo. Eu estou salvando. Eu não posso. Esse cara vai perder! Essa pode ser a nossa única chance. Faça. As coisas estão ficando interessantes agora, não é, Chris? Você realmente acha que você pode me derrotar? De qualquer forma, eu não vou parar até que eu estou morto. Bem, então. Eu só tenho que te matar rapidamente. Achei. Na real, eu desliguei o holofotes. Meu Deus! Eu não liguei. Beleza, eu acho que já me bateu aqui já. Acontece, né, cara? Mas é para ligar ou desligar os holofotes? Eu desliguei um aqui. Eu estou, eu estou, eu estou... Eu estou me afiliando para o mapa aqui. Não é possível. Estou lutando um pouquinho, eu preciso. Eu puxei alguma alavanca, mano. Cara, ele tem que tirar o óculos, mano. Ele está de óculos, está vendo? Atira, atira nele. Atira quando ele tiver com o missão na mão. Eu tenho que achar ele primeiro. Ah, tudo bem. Ele já saiu de lá. Ah, mano, ele está atrás de mim só, mano. É claro, você é o Nemesis dele. Você é o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Não, mano. O Nemesis é no Resident Evil 3, mano. Ah, ele vai desligar... Ah, tá bom. Eu tenho que desligar todos os holofotes. E aí ele vai tirar o óculos. Aí a gente liga tudo e ele fica cego e dá um tirão de RPG na cara dele. Porra, tem um lá em cima. Você viu se aquela RPG tem... Tem munição nela? Porque senão eu sei onde consegue, tá? Você não pode escutar para sempre. Você está subindo? Cara, é para descer. A alavanca está limpa. Porra. O que você estava fazendo aqui escondido esse tempo todo, seu safado? Eu não estava escondido. Eu estava vendo se tinha coisa que fosse no mapa. Tem uma alavanca ali em cima, mano. Eu acho. Calma, mano. Calma, eu tenho que descobrir onde estão as coisas. Aqui em cima só tem mais munição de RPG. Conta. Eu não sei se casava. SONIA EURABOROS Mas eu posso procurar um aos políticos. Onde está ele? K-CALMA! Tem um holofote ligado ainda. Tem que ligar ele ainda. Atira nil, atira nil. Atira nil, atira nil. Não há ponto em esconder. Se você vai desligar, vai ser irreverente. Atirar nele, atirar nele com o que? No holofote ou no Wesker? O TNA será escolhido por Ouroboros. Apenas aqueles vivos de sobrevivência serão capazes de carregar seus jovens. O Wesker? Eu sei que ele vai atirar mais também. Não, ele não desviou, mas ele veio voando na minha direção. Entendeu? Ah, tá falando da bazooka. Atira, atira nele, atira nele! Porra, minha pistola tá descarregada. Dessa porrada nele, não sei, faz alguma coisa, vou pegar mais munição. Ah, eu tenho que tá aí. Ok. Eu tenho que pegar mais munição de... Tem no chão, tem aqui ó, tem aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui, aqui. Eu larguei uma aqui em algum lugar. Ah, eu já vi, já vi, já vi, já vi. Então, se prepara, vou atirar nele, tá? Tá. Atira nele. Calma. Vai lá, agarra ele agora. Porra! Eu tô atirar nele. Tiva! Não tá, eu tô atirar nele. Não sei. Ah, eu tô atirar nele. Não sei. Não sei, não sei. Eu tô atirar nele. Eu tô atirar nele. Eu tô atirar nele. É o que eu tô atirando. Apenas acertem sua palavra. Eu vou me atirar. Eu vou me atirar. Eu vou me atirar. Você está apenas me atirando o inevitável. Caraca, mano. Que covarde. Ele me deu 3 tiros na cara. Que isso, cara. E se essa porra de ai vier me irritar, eu boto o controle no PC e faço quick time com o controle. Tu vai na bazuca, eu desligo os holofotes. Vai. O cara está atirando em mim. O cara não para de atirar em mim. Só correr. Ah, beleza. O cara está do meu lado aqui. Já? Como assim? Já? O cara me perseguiu desde que começou o jogo. Não consegui dar um tiro nele, velho. O cara pulou em mim. Vai estar atrás de mim. Como que tu fez para quebrar o arco dele? Atirando na cara dele? É. Tem que sair daqui, tem que vir pra cá. Que ai ta claro. Ok. Cadê ele? Porra, estou desrolado. Porra, não vi. Meu Deus. Seja bem. Seja bem. Que desligou a minha almeia. Seja bem. A gente tem que sair daqui, A gente tem que sair daqui. É que eu tenho almeia. Eu vou separar essa almeia. E com o Ouroboros, quando você acolhe isso? Ó, ele ligou uma luz É, mas ele tá lá, do lado da luz, né? É, então, espero ele sair de lá Acho que ele vai ligar a outra também Vai ligar não, vai ligar não Vai ligar não Eu vou lá desligar, tá? Ele vem atrás de mim, pronto Ah, eu tava indo fazer isso Tá lá do outro lado, mano, tô mais perto Ah não, tamo dois aqui Tá, então eu vou atrás da RPG Só tenho que lembrar onde é que eu deixei ela Você não pode esconder para sempre Tá bom, já sabemos, né? Esse é o lance O lance é só... O lance é o lance Só aqueles com DNA superior Vão serão escolhidos por... Olha lá, ele vai ligar de novo, ó O lance é o lance Não, vou deixar ele chegar perto, que aí ele vai vir pra cima de mim Ah, aí você está! Tira nele Tira nele Tira nele Tira nele Ah! Corre! Cara, como é que eu não consigo desviar? Só aperta o botão, cara Corre! Tô tentando, né? Tô todo ferido Tira nele Tem outra munição aqui embaixo, cara A gente já pode começar o segundo ou terceiro round, né? Ah é? Então vai Vai que ele tá aqui Calma, 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 calma Na quarta vez que eu fiz esse barulho de RPG H.R.I.G. Não atira quando ele tá nessa parte aqui Não atira aqui, atira aí Nessa parte aí Você tá sem vida? Puta que pariu Tô sem vida e sem munição Eu tenho vida, vem cá Vem cá, vem perto de mim Vem perto de mim Tô aqui Ah! Ele subiu ali Tu tá terminando A tua lutinha tá terminando A tua lutinha tá terminando Calma, calma, despe... Eu tô sem munição Eu tô sem munição Ele caiu Ele caiu de novo Eu tô sem munição Agora é só contigo Agora é só comigo? Quero então, mano Minha munição é só de Shotgun É só pra perto Ah, tudo bem Eu tenho só Shotgun Segura essa, Wesker! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Cadê ele? Ele tá aqui, mano! Como é que tu não sabe? Vai lá, chote aqui na cara dele, vai lá! Ignorante crátero! Tenta pegar ele, tenta pegar ele! Vai lá, injeta o negócio dele, injeta o negócio nele! Conseguimos! Ah, beleza, não era tão difícil, mas tá bom. Nossa, pior que ele comentou, né? Aí, agora! Só agarra e injeta ele! Nossa, o cara já tá... Eu tô bolado, que eu não usei a magra. Cara, na hora que ele caiu no chão e ele falou uma frase, eu falei, isso aqui é diferente. Injecta! 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 Isso não é over, Chris! Oi, ele falou que agora cal por rim, cara. Vamos lá. Vai passar a cal agora! Impossível, mano! Tomado o cu! O que? Ah, eu vou jogar sozinho? Sim cara, infelizmente! Cheva! Vá! Vá! Vá, irmã! Passamos! Passamos! Olha o Galvão! O Galvão! Parece que eu talvez tenha underestimado você, Chris. Salve-a, Wesker! Não há ninguém para te ajudar agora! Eu não preciso de ninguém mais. Eu tenho... Ouroboros. O Rinca vai para o meio do mapa, até o Wesker seguir ele. Daí, ele vai ficar no canto depois de subir a rampinha. Daí, só tira na costa dele e depois no coração. No canto esquerdo, por favor. Eu vou ficar no meio? É, ó. Vai para o meio do mapa, até o Wesker seguir. Aí você vai para o canto esquerdo, depois de subir a rampinha. Aí você atira nas costas dele e depois no coração. Ou seja, vai para o meio. Espera aí te seguir, sabe? Uma rampa e vira para a esquerda. Depois de só dar tiro. O cara desvia e atira ao mesmo tempo. É, mano. O genesis está em frente, e eu vou ser o creator. Descrição na sua carreira, o melhor do mapa. É, é por causa do roteiro. Exatamente. Eu tenho suficiente de seu c****! Ah, sim... Não quis dizer nada de seu c****! PANHA! 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 Brate as portas. Estimado de palmas, a missa de pós. Ok, vamos para a próxima. A missa está chegando, o que é o que é? Você vai pagar por isso. Espere! Quem vai no chão dessas pessoas ou não tem intervenção de bomba clara pode ter acesso a todos os pessoal. Buscando ele para pensar que não existe mais continuidade, como foi errado por ele. Se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo vídeo. Eu estou pegando os dois de vocês, Wintree! Como vocês estão! hehehehe complicado né se vocês morrerem, comprem RPG que eu passo a cal mais foda do mundo, aí vai perder a graça o miserável é um gênio o outro também, tá cheio de munição e aí eu não to falando nada não, era de pistola que eu queria peguei munição de rifle, nem tenho rifle eu peguei munição de aqui ó, toma isso aqui pra tu que eu to sem é isso, a gente tá com quase nada a gente tá realmente no caralho o braço do Chris, mano olha o tamanho dele, mano, o antebraço dele é um bagulho escroto, mano tá com inveja? não, não, cheio de testosterona eu deveria ter matado você de anos atrás o Chris é fake net e fácil, filho o Chris, você vai pensar, que está emocionado isso é over, Wesker over eu... estou... só ficando começando Eu perdi ele. Time de morrer, Cris. Não, 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 não! Por que você não consegue entender isso? Por que você não consegue entender, Chris? Você realmente acredita no mundo? Bem, salvá-lo! Não, não, não! Boa sorte! A sugestão natural deixa os sobrevivores mais fortes e mais fortes! Os humanos têm escapado este vencedor em uma guerra! Não lembro como derrota esse cara! Não era para subir, não! Não era para subir, não! Era para o meio do mapa virar esquerdo! junho trate! Estou ligado? A guerra tem que enfrentar isso ai para trabalhar com os impressionistas! Eu vou bater na pedra! Eu vou bater na pedra! Bate na pedra mano! Só... Pega em! Eu não sei nem o que tu tá falando mano, juro por Deus! Onde que é a pedra? Caraca, do outro lado da ilha mano! Olha o mapa, pelo amor de Deus! Para de catar coisa! Eu to realmente procurando, não sei onde é! Pra cá? Eu vou morrer, eu vou morrer! Estou morto! Eu vou pegar essa cor aqui, só porque eu quero! Ah, tá! Achei! Ah, tá! Achei! Ah, tá! Achei! Achei! Você vai nos julgar? Você vai ter todas as suas ideias? Vamos lá pra cima de novo! Achei! Só que agora o combate vai ser franco, hein! Porradaria real! Pega no meu... Ahem! Jubileu! Vou de magna, hein! Puxei a magna, hein! Eu também vou de magna, só tenho ela pra usar! Qualquer coisa desce, tá? Qualquer coisa desce, tá? Ele não gosta de você de verdade! Pois é, né? Tja! Tá bom, minha magna, é isso. É isso, família. Eu só tenho um tiro. Acho que a gente já pode dar restart, né? Agora? Eu tô perdido. Eu vou bater nele. Não funciona. Corre. Eu fiquei preso ali, mano. Tu tá vendo que eu tô preso no chão? Não tô vendo nada não, velho. Eu tô preso. Ah, consegui sair. Eu vou dar uma volta e já volto. Ah, não dá pra dar uma volta. Ok. Vai lá, Marcos. Eu confio em você. O pão feio é errado. Se tiver muito difícil, você passa a calma. Cara, o bagulho nem que tá difícil. O bagulho que a gente tiver morrido. Acabou, minha missão. Eu tenho 10 munições de pistola. Vai ter que servir. Não serviu. Não serviu. Parece que eu tô sem nada, mano. É, eu também. Na real, eu tenho 10 de pistola ainda. Isso. Tem 5 de sniper. Porra, vira pra mim não, porra, esquerda. Porra, vira pra ele. Sobe lá de novo. Atrai ele, por favor. Se vier pra cá, eu tô fudido. Eu não vou conseguir sair daqui não. Fazer subir de novo. Cadê a porra da RPG que era pra tu pegar? Não tem RPG pra pegar. O cara falou que vai passar a calma. É só vender tudo e comprar RPG, né? Sei lá. O que me fez virar de costas na toa? É isso. Acabou a munição. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Pronto. Me matei logo. Mais rápido do que dar restart. Quanto que é RPG? É 10 mil? É, acho que é 15. 15? Não, é 10. É 10, é 10, é 10. É 10, é 10. É 10, é 10. É 10, é 10. Vai dar um tiro de RPG no coração dele quando estiver aberto, se não matar, tu dá um tiro de 12 que resolve, se não matar, dá 98% de dano nele, é só tirar no coração aberto dele, não, senão, é isso. Assim que ele abriu o coração, tu dá um tiro de bazuca nele, exatamente o que as garotas fazem comigo. Na verdade, olha só, mas agora tu já usou, né, deixa pra lá. Eu ia falar que a gente só podia voltar numa fase que eu sabia onde pegava um RPG de graça, velho. Mas tu acha que isso era... Cara, eu acho que RPG não foi. O peito, foi sim, tem que ser no coração dele, né? É, assim que abri. Exatamente o que a Julia fez comigo, aí 145 que eu assisto a pera no meio do jogo. Pode tirar na caixa dele. Quase que eu fui de ralo nesse golpe já. Agora, hein. Já abriu o coração, hein. Já abriu o coração, hein. Calma, calma, não abriu não, calma. Tá, prepara. Tá aberto. Só que, porra, ele se mexe muito, tô com medo de errar, é um tiro. Atira, vai, 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 vai. Errei. Errou, não. Errei porque ele cortou o meu tiro na cutscene. Dá um tiro nele, dá um tiro nele, vai. Já foi, gastei a munição de bazuca já. Não, dá tiro nele, porra. Você não entendeu, mano. Eu só tenho uma bala de bazuca. Eu sei que é só um... Porque eu não acertei ele. Como é que... Mas explodiu... Tá, tudo bem, vai. Explodiu não, mano. Ele cortou... Na hora que eu fui atirar, ele... Botou uma... Entrou uma cutscene do nada. Pode pular isso aí, tá? Aperta a Esker aí, pelo amor dele. Aperta o Esker? Aperto o Esker. Aperto o Esker. Legal. Assim que quebra, né, paisão. Caralho, desviei apertando apenas... Por que foi do meu lado, mano? Eu tô tentando ficar longe, eu tô... Eu tô tentando ficar de frente pra ele. Não do seu lado. Eu tô tentando ficar nas costas dele. É, beleza. Eu tô tentando ficar de frente, eu tô tentando ficar de frente, eu tô tentando ficar de frente. Agora... Fora que ele não vira pra mim, mano, ó. Filha da mãe, velho. Viu? Como eu não tinha acertado daquela vez? Caralho, mano, você foi rolado pela cutscene. Sim, mano. O cara foi counterado pela cutscene, velho. Exatamente isso. Já entendi porque não deu certo a cauda às costas. O ponto aparece nas costas dele e às vezes... Aí tem que atirar, sacou? É os guris, mano, é os guris. Mano, pior que essa cauda RPG é muito roubada, mas acho que no nosso momento era o que dava, tá ligado? Exatamente. A gente não tinha munição pra porra nenhuma. Que emocionante. Lágrimas masculinas ecoam o meu rosto, disse Krauser. Não tem que aproveitar a cerca de ele, né? Iba, desculpa. A gente tava comemorando e cumprindo. Iba! 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 Se derrubar. Eu não vou fazer isso. Tudo bem, parceiro? Enfimado e enfimado. Pega isso, Wesker. A hora está agora, filho de puta! Isso foi para os irmãos Fulham, irmãos. Todo Resident Evil termina no helicóptero, mano, incrível. E explosões de RPG. Porque já está tarde, vai dar 11 horas, a gente quer ir dormir. E amanhã tem mais coisas para fazer. Amanhã a gente joga DLC, e amanhã a gente joga Resident Evil 6. É, mas amanhã eu não vou jogar esse tempo todo que a gente jogou hoje não. Não, claro que não, nem eu, porra, tá louco? Era 6h30 e tu falou, faltam 2 horas para zerar o jogo. Eu olhando para o relógio, 10h30. É, tem grande teoria de que o Wesker está vivo. Ah, deve ter, pô. A gente não... Um personagem tão icônico desses. Cara, eu juro que eu vi o Wesker... Desviando daquele estilo de RPG. Eu juro que eu vi. Acabou-se. Tem mais alguma cena ou não, né? Cara, que eu saiba não. O Krauser vai ter que dizer para a gente, cara. Não tem nem como pular isso. Tem alguma cena... Tem alguma cena pós-crash? Que a gente deveria saber. Dizem que ele vai estar no Resident Evil 9. Isso é coisa pós-Marvel, mano. Isso é coisa de Marvel. Não sei, sempre pulei os créditos? Ah, então a gente pula também, foda-se. Eu não sei, eu não consigo pular. Não sei como pula. Ok, pulei. Ah, apertar o Wesker, cara. Ah, pula. Logo percebi. É, finalizamos o game. Final. Feliz. Tiro pro alto. End game. Por favor, espere um momento. É, acabamos... Resident Evil. Então vou encerrar aqui. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Buenas notes. Beleza.